Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês meu jeito de fazer cocada de coco. Eu sei que vocês, muitos gentais, já sabem fazer, né? Aí eu quero mostrar a vocês como é que eu faço a minha cocada de coco. Aí, gente, a minha hoje vai ser daquela moreninha. Às vezes também eu faço daquela branca. Aí hoje eu quero fazer daquela moreninha, que faz o caramelo com o açúcar primeiro, pra ela ficar bem moreninha, a cocada. Aí eu vou mostrar a vocês o meu jeito de fazer, tá certo, gente? Aí aqui eu tenho dois coco, né? Raladinho já, ó. Ah, gente, esse coco aqui eu tirei lá na casa da minha avó, né? Tirei o coco, descasquei ele na enxada. Aí já ralei, tá aqui fresquinho. Aqui tem, ó, gente, é quase um quilo de açúcar, mas não dá não. Dá meio quilo e um pouquinho, viu? Aí, pessoal, primeiro pra mim começar a fazer minhas cocadas, aí eu vou começar mandando um beijo pra mãos inscritos, que nem eu falei pra vocês ontem, que todo dia eu vou pegar dez nomes de inscritos, de dez inscritos, pra mim estar aqui mandando um beijo. Todos os vídeos, todo dia que eu faço vídeo, aí eu vou estar mandando um beijo pra dez inscritos. Não é isso, gente? Aí eu comecei ontem, né? E hoje estou aqui de novo, vou começar mandando um beijo pra... Meure Santos. Um beijo, Meure Santos. Valdirene Aparecida, de Marília, São Paulo. Um beijo, Valdirene Aparecida. O Ilma Silva. Um beijo, Ilma Silva. Cláudio dos Santos. Um beijo, Cláudio dos Santos. Jardilene Veiga. Um beijo, Jardilene Veiga, minha cunhada. Marivaldo Barbosa. Um beijo, Marivaldo Barbosa. LFP. Um beijo, LFP. Janaína Lira. Um beijo, Janaína. Silvia Castro. Um beijo, Silva Castro. Deixa eu ver aqui. Maria Franco Fásio. Um beijo, Maria Franco Fásio. Um beijo pra todos vocês e um abraço. Viu, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês com saúde, paz e felicidade. Né, pessoal? Pronto, gente. Esse foi o meu inscrito de hoje. Que eu estive aqui mandando um beijo. Amanhã eu vou pegar mais dez inscritos pra me estar aqui mandando um beijo. Tá certo, gente? Aí vamos lá? Pra escocada. Quero mostrar pra vocês como é que eu faço. Aí, gente. Aqui já botei a vasinha no fogo. Aí vou botar o açúcar pra nós fazer o caramelo. Né, gente? Aí, vou deixar ele aqui. Quando ele tiver o caramelo. Aí eu volto com vocês mostrando. Depois do caramelo, como é que eu coloco aqui o coco e o leite. Vai levar bem pouquinho de leite, pessoal. Mas eu gosto de botar. Gente, já fiz aqui meu caramelo. Ó, pessoal. Como ficou. Aí, eu não vou deixar mais derreter esse restinho de bolinha de açúcar, não. Porque senão ele vai ficar com gosto de queimado. Aqui ele vai derretendo aos poucos. Aí eu vou colocar o leite. Afastar aí, Bruno, um pouquinho. Que ele vai dar... Um sufacozinho, né? Pronto. Aí, deixei lá aqui, ó. Derreter com o leite. Pronto, gente. Aí, agora eu vou botar o meu coco. Né, isso? Dois cocos. Aqui. Aí, gente. Tá aqui, ó. Ele vai frevendo. Pronto, gente. Eu quero que ela fique dessa cozinha, ó. Tá vendo? Pronto. Ela já tá frevendo. Aí, vamos deixar aqui, né? No fogo. Aí, quando... De vez em quando... De vez em quando, não. Direto, né? Dá uma mexidinha pra ela não pegar no fundo da panela. Sempre tá mexendo. Daqui a pouco, eu mostro pra vocês como ela tá ficando. Gente, eu quero mostrar pra vocês meu doce. Já tá bem frevendo, ó. Já tá quase dando ponto. Ó, pessoal. Aí, ó. Tá quase dando ponto já. Aí. Tem que tá sempre mexendo. Aí, quando ele der o ponto que eu tirar. Aí, eu volto com vocês. Gente, minha coca já deu ponto. Aí, eu vou botar aqui nessa forminha. Aqui, ó. Pra poder ela... Pra gente tá cortando, né? Ó, gente. Tá com o que ela ficou. Ficou bem bonitinha. Não foi, Bruno? Foi. Pronto. Assim. Deixa eu sair mais pra cá, que ela ficou... Não tá muito alto aqui. Então, quando cortar, sai certinho, né? É. Aí, deixa ela aqui agora esfriando. Pra quando ela esfriar, a gente vir pra cortar. Pra ver como ela ficou. Não é isso, pessoal? Pessoal, voltei com a minha escocada. Tá aqui. Já tirei, ó. Mostrar pra vocês. Tá vendo? Como ficou, gente. Né? Ficou muito boa. Bem cremosinha, gente. Ficou uma delícia. Ó. Uma delícia mesmo ficou a minha escocada, gente. Pronto, tá aqui, ó. Minha bacinha de cocada, né? Ficou muito boa. Hoje eu quis assim, pessoal. Essa assim, dessa cor moreninha. De vez em quando eu faço elas brancas. A branca também é muito boa. Quem quer, gente, nessa receita de cocada, também pode botar leite condensado. Também. Mas não botei, não. Botei só o leite de gado. E o açúcar. E o coco, só. Mas quem tiver leite condensado, pode botar. Uma caixinha de leite condensado. Que ela fica mais cremosa ainda e muito boa. Aí, pessoal. Também quero mandar um beijo pra todos os meus inscritos, né? Que estão chegando agora. Os que já chegaram. E os que estão chegando. Tá certo, pessoal? Mandar um beijo, um abraço pra todos vocês. Dizer que eu tô muito feliz com vocês chegando no meu canal. Vão compartilhando aí meus vídeos. Vão se inscrevendo. Deixando um like nos meus vídeos. Tá certo, gente? E espero, gente, que vocês estejam gostando dos conteúdos dos vídeos, né? Deixem aí nos comentários se vocês estão gostando. Deixem aí nos comentários o que vocês gostariam que eu fizesse assim no meu dia a dia mostrando pra vocês. Pode comentar aí e deixar alguma coisa que vocês queiram que eu mostre que eu ainda não mostrei. Tá certo? E quem de vocês quiser dar uma olhadinha aí nos meus vídeos de antes. Pode dar uma olhadinha aí, pessoal. Que eu já tenho, eu acho, mais de 60 vídeos gravados. E tem muitos conteúdos também já muito bons. Dos primeiros vídeos que eu fiz. É... Porque teve uns inscritos que me pediram pra mim gravar com meus pais. Aí, eu vou gravar ainda. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Tá certo, gente? Pra vocês conhecerem meus pais. Mas quem quiser já ir dando uma olhadinha, eu tenho um vídeo com eles aí. Tenho dois vídeos já gravados com eles. É... Tem um que eu gravei... Que é do cachorro quente. Do cachorro quente. E... Meu passeio dia de Natal. É. Que eu fui pra lá. A gente foi pra casa da minha irmã. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí nos vídeos, pode olhar. E eu ainda vou gravar com eles. Tá certo? Lá aqui na minha casa. Ou lá com eles na casa deles lá. Que é pra vocês que estão chegando agora com os seis. Tá certo, gente? Aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos de hoje. Tá certo? É... Foi só uma receitinha de uma cocada simples que eu fiz pra vocês. Que eu tava com o Coca-Cola que eu fui tirando na casa de mãe. E... Minha mãe eu chamo o vó. Quer dizer, minha avó eu chamo o vó. Eu fui tirando na casa da minha avó. Mas eu chamo a mãe com ela. É mãe com ela, gente. Então eu chamo mãe e pai. Com minha avó e minha avó. E mamãe e papai com meus pais. Tá certo? Quando vocês vêm chamando mãe, é com minha avó. E chamando mamãe, é com minha mãe. Tá certo? Ah, pois é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. É uma receitinha simples. Mas eu quis mostrar pra vocês o que eu ia fazer hoje. Aí eu quis mostrar pra vocês. E tudo que eu for fazer, eu quero dividir com vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like. Se inscreva no canal. Tá certo? E... Como é que chama, Bruna? Compartilha. Compartilha o sininho. Ativa o sininho. Que é pra quando chegar as notificações, vocês verem. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Fiquem todos com Deus na paz de Jesus Cristo. Todos vocês. Tá certo? Que eu amo todos vocês, de fundo do meu coração. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.